Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Marlon e gente chegamos finalmente ao último vídeo da nossa série Putz Yamaha então já peço para que você se inscreva, deixa o like porque hoje nós vamos comentar sobre a FZ25, uma moto que estou sendo muito cobrado para falar a respeito dela mas eu tinha que deixá-la por último porque de todos os lançamentos, bem entre aspas, a FZ25 na questão do design não me desagradou não sei vocês, mas tem várias ressalvas aqui para a gente colocar na balança e também uma coisa para a gente pontuar porque a Yamaha pisou demais na bola junto com a Lander e a FZ25 que a gente vai discutir nesse vídeo, meus amigos porque, olha, não tem palavras para descrever o que foi esse lançamento, tá? Então tem muita gente que está até brava comigo já, falando que, ah, porque agora eu só falo disso porque na hora de eu ter consciência limpa, porque eu não iludi ninguém desde o início eu venho sempre falando para ter cuidado com expectativas, então a minha consciência está limpa e também entendo, né, a galera que acha que não deveria mudar mesmo porque a Yamaha está certa aqui, não sei o quê então a gente vai discutir nesse vídeo porque nem tudo é o que a gente acha que é, né, meus amigos? Então, assim, no mercado do jeito que estamos hoje, precisa, assim, de uma mudança, tipo, para ontem, né e a Yamaha, ela está postegando isso há muito tempo já, então vem comigo que a gente vai trocar uma ideia e se você for comprar a nova FZ25, carro, moto, o que seja, já chama o Santana aí na descrição que ele vai fazer a melhor cotação para você e você não vai se arrepender aqui na descrição tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícia, beleza, meu amigo? Então bora! Bom, vamos começar já com o vídeo da FZ25, olha só essa cor aqui, a moto é bonita, né, velho? O design da... nossa, rapaz, é aqui que já estou vendo aqui umas coisas para dizer que não me agradou tanto, né mas, assim, é, não me agradou mesmo Uma coisa aqui que eu acho que eles tiraram aquela mesa, se eu não me engano, né uma mesa aqui, ó, o mesmo formato, só que fizeram um buraco aqui no meio e a outra que tinha, estava escrito Phaser, era a coisa mais linda, né e agora colocaram a tomada 12V bem aqui no meio faz mais sentido do que fizeram com a Landa, que colocaram a tomada 12V da Landa aqui em cima mas aqui embaixo, pelo menos, faz mais sentido na minha opinião, beleza? Vamos continuar o mesmo painelzinho, né, que a gente já trocou uma ideia no vídeo da Landa mas até o final daqui a gente vai trocar outra ideia também Vamos lá, o mesmo motorzinho Vamos do nada Não tem spoiler aqui embaixo, com certeza que deve ter o bujãozinho do lado esquerdo Vamos ver Só imagem do lado esquerdo, do lado direito da moto, perdão Lado esquerdo não tem Ó, tem, mas é muito breve, tá vendo como que eles mostram a moto do lado esquerdo mas é breve pra caramba Novas entradas de ar, carenagem, ficou bonito aí, velho Ficou bonito, olha, vocês vão me desculpar, mas esse design aqui da FZ25 eu gostei, viu Eu gostei do design, eu gostei bastante Ficou diferente aqui um pouco, um pouco, né, não ficou tão diferente Mas ficou um pouco diferente o bloco aqui do farol Com a bolha na FZ25 eles acertaram a mão, né E agora ela vem full LED também Se eu não me engano, cara, eu vi no vídeo do Christopher Ele falando que as setas agora que vem na FZ25 é da MT-09 europeia, rapaz Eu não fui conferir, mas se o Christopher tá falando, é nóis, né Vamos lá Mais um vídeo aqui Ó, lado esquerdo, vocês viram aqui do lado esquerdo? Nós vamos mostrar a moto Ó, moto do lado esquerdo Lado direito de novo, lado esquerdo Ó, um segundo de tela, já corta Vamos lá Continuar, vamos ver se eles mostram o lado esquerdo de novo Painelzão Blackout Mesmo da Lander, tá Sem indicador de marcha Conectividade, aquela conectividade que não agrega tanto, né Era mais fácil ter deixado sem conectividade e trouxerem, né Trazer logo aí o indicador de marcha Mas não foi o que aconteceu Olha lá Conexão com seu smartphone Vé, pelo app Notificação de mensagem, chamada recebida Nossa Vamos lá Continuar Mais uma imagem da lateral E aqui uma coisa bem positiva, né A galera que pegava a FZ25 Por exemplo Trocava e colocava esse retrovisor Pra quem não sabe Esse é o mesmo retrovisor da MT-03 É um retrovisor bem funcionário A mesma coisa que a A galerinha do Esqueça Tudo Faz na CG, por exemplo Que é pegar o retrovisor da Da Nossa, se eu não me engano Da BMW, né Eles pegam o retrovisor da BMW ali E colocam na CG Que fica melhor Eu, particularmente, acho horrível aquele retrovisor Mas o da MT-03 é Bem Bem bonito, né O novo banco também Que eles estão falando, né Mais ergonomia Tal Banco mais macio Tudo mais Mas só testando mesmo Eluminação full Olha esse Não Ficou bonito, gente Ficou bonito Full LED Ok Isso aí Tomada 12V Daquele jeito Ó Você viu o lado esquerdo de novo Presta atenção Não sei o que tem do lado esquerdo Da FZ25, por exemplo, né Mas da 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 crosta, não Da Factor Tinha o tamborzinho do lado Aqui, ó Consegui pausar Não tô vendo nada Tá bom? Não tô vendo nada de tambor aqui Tá bem suave aqui Tá, meus amigos Não mostra a moto do lado esquerdo mesmo Eu não sei o que eles têm Né Contra mostrar a moto do lado esquerdo Vamos ver Continuar Moto Vino Moto Vino Drone Bate pra lá Vai de FZ15 FZ25 E blá 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 Agora estamos no site Oficial da Yamaha Pra gente dar uma olhada, né Como que tá aqui No site Confiabilidade do consagrado motor 250 Pra quem não sabe, né Esse motor aí Pra quem tá caindo de paraquedas agora Esse motor É um dos motores mais consagrados Que temos no mercado brasileiro Em questão de confiabilidade Durabilidade E manutenção Peça Você acha muito fácil Porém, Muzão Já deu, né Já deu esse motor aqui Já tá mais que na hora da Yamaha Aumentar a potência Quer dizer que nem a Honda, né A Honda pelo menos Ela pega o motor 250 Ela aumenta ali A proporção do motor, né Aumenta ali O nível de cilindrada E faz um motor de 300 cilindrados É o que nós esperávamos Na FZ30 Possível Por FZ30, né Mas Não é o que a Yamaha fez A Yamaha Com toda certeza Tem um modo de pensar Que ou a gente que Ou eles que são muito inteligentes Ou a gente que é muito Desprovidos de inteligência, né Muzão Então, mais imagens aqui Novo banco Novo bloco do farol Essa cor em questão branca Eu achei maravilhosa Não sei vocês Gostei demais Conectividade Que não fede no cheira, né Pra mim Não faz diferença nenhuma Olha a cor branca Em detalhes aqui Olha isso, cara Muito bonita a cor branca Caramba Muito bonita mesmo, né Tem a cor vermelha Que já tínhamos, né Mudou alguma coisinha ou outra Cor azul Que essa cor vermelha Com a cor azul Você vai confundir muito Com a versão 2023 ou 2024, né E também o titânio gray Que eu gostei também Achei muito bacana Mas a branca, na minha opinião Caramba, bicho Olha a branca A branca ficou muito linda Nessa parte aqui A Yamaha acertou em cheio, né Pelo menos a cor E falando também Sobre o PPS da moto, né Nós já vemos aqui O novo valor De R$ 23.590 Uma bagatelinha aí Bem pesada, né E abrindo aqui As especificações técnicas Nós podemos constatar Constatar Mas meu português hoje Tá complicado Podemos constatar Que a moto não é mais flex E sim a gasolina Assim Eu tenho alguma sensação Vou falar a respeito disso Pra quem não sabe, né A tecnologia flex É uma tecnologia que Pra mim, por exemplo Eu não uso tanto Porque eu ando com Um motor Totalmente a gasolina Eu só ponho gasolina Na minha moto Só que Em termos De mercado Tirar essa tecnologia De um motor Mostra uma fragilidade Muito grande De projeto Mas eles Ficaram Em cima do muro Literalmente Mantinha a tecnologia flex E perdia muita potência Ou tirava a tecnologia flex E mantinha a potência Do motor De 21,3 cavalos De gasolina A 8 mil giros Eu acho que isso aqui Não foi também Das melhores Como é que eu posso dizer Das melhores escolhas Que a Yamaha poderia ter feito Era muito mais fácil Eles terem adaptado Esse motor Terem evoluído o motor Pra ficar bem Com o mercado Mas vocês sabem Que se tratando de Yamaha É complicado É complicado demais Tecnologia flex Muitas pessoas Não usam o álcool Assim como eu Mas tem a tecnologia Flex no motor E isso já é Um ponto positivo Lembrando também Que recentemente Teve a votação Na câmara desdeputada Depois passou pro Senado E foi aprovada Esses dias Um aumento De etanol Etanol Na gasolina Até 35% Tá tudo lá No site do Senado Da câmara Dos deputados Tá tudo lá É só entrar E ver Tudo certinho Leia atentamente Que você vai ver Tudo em detalhes Do que está acontecendo Então Bem quando eles aprovam De vez esse aumento Da gasolina Do etanol Na gasolina A Yamaha Faz um retrocesso Desse Na minha opinião Ficou complicado E olha só Que interessante Deixaram a moto Full LED Colocaram uma tomada De 12 volts Melhoraram o painel E tiraram a tecnologia Flex E ainda assim A moto subiu O valor Então assim Pra mim Dos lançamentos Que a Yamaha trouxe Até agora A FZ25 Foi o menos pior Eu não estou falando Foi o melhor Foi o menos pior Na minha opinião Porque acertaram demais No grafismo Na moto Na minha opinião Aquela cor branca Com chumbo Chumbo dourado Não sei Eu sou meio daltônico Mas ficou muito bonito Porém 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 Teve O pecado De tirar a tecnologia Flex E já teve Muita gente Validando isso Falando que Não tem que tirar Porque eu só Ando no álcool Não Mas tem que ter Mas eu meio A tecnologia JTi Tirar a tecnologia É um retrocesso Enquanto outras marcas Correm atrás da tecnologia A Yamaha tira Meu Deus Mas é isso Comenta aí O que você acha Tamo junto Beijo no coração E eu vejo vocês No próximo vídeo Foi o último vídeo Do Putz Yamaha E agora Vamos ver O que o mercado Nos proporciona Deixa aqui embaixo Se a Yamaha Acertou ou não Beleza Tamo junto É nóis Fica com Deus E até a próxima Fui